Começou a contagem regressiva pra você que sonha ter a sua casa em condomínio fechado em Teresina. Últimas 20 unidades do maior sucesso de vendas do mercado imobiliário, com mais de 200 casas comercializadas. No Casas e Jardins, você escolhe o seu lote no Aldeim Barão Leste, um dos projetos de casa com até 4 suítes assinados pelo arquiteto Júlio Medeiros e recebe a sua casa pronta pra morar com segurança e qualidade de vida em um dos melhores condomínios de Teresina. Casas e Jardins, última chance pra você ter a sua casa no Aldeim Barão Leste.